Estamos a poucos metros, olha um dia que está vindo o mar aí, estou aqui em uma certa altitude aqui, pequeno mirante, olha um dia que está vindo o mar aí, estamos aqui em 16 horas e 28 minutos, o vento aí soprando de leste, Marau, velocidade do vento 25 km por hora, temperatura girando em torno de 28 graus, o mar está adentrando ao rio, o que simboliza isso é porque a água está correndo para o lado direito, no sentido leste, então o mar está enchendo, vencendo a gravidade, levando o rio para cima, quando está de leste para oeste, obviamente que está secando, e mantém-se ainda enchendo, parar de encher isso aí, creio eu, 17h30 mais ou menos, ele fica bem estabilizado, você pode colocar aqui uma folha, um graveto, alguma coisa, vai ficar parado, o graveto nem vai para o lado direito e nem vai para o lado esquerdo, vai ficar, dá como encerrado, né, depois de meia hora, 40 minutos, aí o mar já começa a voltar para o seu local de origem, né, vindo de leste para oeste, mas por enquanto está subindo aí, como vocês podem ver aí, a espuma aí está levando, a espuma significa que tem algas, né, pequenos micro-organismos que os peixes comem, né, quando mistura a água salgada com a água do rio, faz-se essa espuma, uma beleza natural fora de série, aqui estamos aqui em 16h30min, um casal ali, a vida boa, né, tranquilidade total, duas pessoas na praia, três, um ciclista, quatro, eu, cinco, oito, eu sou o quarto, lembrando que eu gosto de atravessar aqui várias vezes, mas como eu tenho muitos afazeres ainda a ser efetuado, não dá para mim fazer isso aí hoje, porque eu estou enchendo piscina e limpando umas coisas aqui em casa, não dá para me perder tempo fazendo isso aí, só se eu ficasse aqui uns três dias, dava certo, por enquanto não, a gente dá umas cinco voltas, né, vai, vem, vai, vem, dá mais ou menos aí mil metros, né, cinco voltas dessas daí. E a caminhada patina é da praia do Bresa, de parque, de parque, de nove quilômetros, que eu falaria frouxa sem ser remunerado, que eu faço todos os dias, estando aqui, quatro e meio para ir, quatro e meio para voltar, né, fora os pedaços da semana, então é uma vida cheia de atividade, aqui não tem como não fazer uma atividade física, que a natureza chama nessa paz, não tem absolutamente barulho nenhum, zero de barulho, zero de poluição, é isso aí.